Vos dou a conhecer, eis o meu nome, Alvin, de todo o meu saber. Olhai as minhas cores e as minhas vontades sentidas, de almas e vidas serão todos os meus amores. Aqui onde estou, sentido-me dou em todo o ser, que é a alma da gente que pode crer, e crer a vontade, sentida que eu quero chegar mais tarde, esta nota ouvida, que não arde, nem queima, nem tem briga, tem somente este meu doce olhar, meu nome é Alvin, e assim, e assim se possa ter e se possa dar, uma vontade de mear, e ao meu, ao rio e a todo o ar. Amém.